Música Então Alexandrena, esse prato que nós vamos fazer aqui Que vai ser hoje Esse daqui vai ser espinafre com molho branco Comida de rico Comida de rico, eu aprendi aqui em São José Eu sabia Na Bahia nem tem isso aqui Espinafre não tem Não, lá tem língua de vaca no lugar do espinafre E isso aqui é um caruá falso Então isso que eu ia te perguntar Isso que amarra Como é que aqui em São Paulo A gente tem uma planta que é usada para fazer isso Eu quero saber se é a mesma aqui na Bahia Como é que você chama essa daí Essa daqui, na Bahia a gente chamava de caruá Caruá Deixa eu filmar bonitinho Ela parece um fio Ela parece um fio Mas ela é bem forte Legal E vocês usavam isso aí para fazer o que? O caruá a gente usava para fazer rede E a minha mãe costurava chapéu Com isso aqui Mas ela tecia o chapéu? Ela tecia Minha mãe tecia Fazia o chapéu? Aham, ela fazia Aham É Caruá que você chama? Caruá Caruá É E isso dava no mato? Lá tinha que plantar? Não, dá no mato Não tem que plantar não Não, não tem que plantar não Dá no mato Legal Ah, os talos pode pôr na sopa, né? É, pode pôr na sopa Isso Então, você sabe essa semente? Tem um pequenininho aqui E esse daqui assim eu uso, ó Ah, esses talinhos, né? Agora esses grossos ele vai ficar muito... É o groto, você usa o groto É Então, Alexandre, eu ia te falar Sabe essa semente que tem aí? Sim, sim Joga ela na terra, você vê isso nasce sozinho aqui Nasce sozinho, é Você sabe, né? Eu sei Ah, tá Então, esse espinafre é o molho branco que você vai fazer É Como é que você faz? Explica pra nós Eu cozinho ele com todos os temperos Aí depois eu faço o molho branco e misturo Joga por cima? Joga por cima Mas aí você joga no forno ou não joga? Não, não precisa jogar no forno Vai queijo alguma coisa ou não vai? Não Não vai queijo não Só manteiga, é Não porque vai o creme de leite Deixa eu ver ali Ah, queijo ralado não vai? Não, não vai Vamos lá, vamos lá Bom, agora você vai cortar um pedacinho do espinafre, certo? O espinafre Não, esse ele não tá cortando em pedaço muito pequeno não Porque ele vai, ele coisa Ele murcha mesmo Ele murcha, é Mas depois eu vou dar outra picadinha aqui em cima Assim Esse aqui pode pôr no pão Fazer pão no pão Essa semana eu aprendi a fazer pão Eu tô até querendo achar banana verde Pra fazer pão Ah, é? Eu aprendi uma receita de pão com banana verde Vamos fazer? Essa eu gostei Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O que vai no molho branco? Leite, manteiga, farinha de trigo e depois eu ponho noz moscada. Além do sal com alho, lógico. Ou só sal? Não, pode ser sal com alho. Você dilui aí, é? É. Dá um trabalho isso, hein? Não dá nada. É que eu sempre acho que é melhor diluir farinha com pouco leite. É, é verdade. Porque aí não dá bolota. É. Alexandre, você está ensinando errado os seus. Vamos fazer direito? Dá isso aí para os loucos. Não. Porque assim demora mais, né? Porque fica as bolotas. Não, mas tem gente que quando eu ponho na panela aqui, ele já vai desmanchando. Sei. Não está tão errado, não. Não está tão errado, né? Olha aqui, Chico, já desmanchou. Tudo? Tudo. Olha aqui. Tá bom. É, estou vendo. Olha as bolas lá. Desmanchou. Não, olha aqui. Espera aí que eu vou deixar aqui um pouquinho. Agora está bom de você passar na peneira isso. É. Eu vou ralar a cebola aqui. Ah, você rala a cebola aí? É. Para fazer molho branco, rala a cebola. Mas antes eu vou ralar a norma escada, para ela não, deixa eu ensinar certo, para não molhar o ralo, porque depois fica ruim para ralar a norma escada. Ah, para a peneira você vai ralar a norma escada, para não molhar o ralo. Deixa eu ver, olha quanto você pôs esse bontão, hein? Olha lá, agora eu vou ralar a cebola. Ralar a cebola. Vou fechar a minha. Chora, Lê, Chico. Chora. Vou pôr um pouquinho de sal, também. Então, primeiro você botou a cebola. Primeiro a cebola. Sal. Um pouquinho de sal. Olha a manteiga. Agora a manteiga. Vamos ver quanto você vai pôr de manteiga. Manteiga, olha. Muito. Olha. Para fritar a cebola. Muita manteiga. Nossa. Aí você vai jogar por cima o leite com a farinha. É, com a farinha. Aí depois que fizer o mingau, coloca o... A noz moscada. A noz moscada e o creme de leite. E o creme de leite é por último. Tá. Olha aqui, olha. Também já combinou bem na manteiga, olha. A cebola. Cheirinho bom, hein? Uhum. Agora o leite, olha. Olha, ele desmanchou, Chico. Desmanchou? Desmanchou. Não deixou ninguém para trás? Não. Tem ninguém aqui, olha. Ai! Oh, 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 oh! Que eu vi caindo. Tem alguém que vai sair premiado aí, viu? Ai, não, não vai. E agora não pode parar de mexer, né? Não, é rapidinho. Olha, que eu chego. Se ficar duro, eu ponho mais leite. Ah, vai ficar uns pedaços, né? Não. Não vai. Hum, hum. Aí, já engrossou, você está botando mais leite. Só mais um pouquinho, porque eu vou pôr o creme de leite aqui. É rápido, então, né? É rápido, né? Isso aqui é rápido. Olha, olha. Não embolou, está vendo? Essas coisas aqui é a cebola. Não vai dizer que está embalado. Eu vou ver com a minha língua depois. Eu vou entender na hora de comer. Não, isso aqui é a cebola, Chico. Não quero, vamos ver. Minha língua vai dizer depois. Estou falando que não embalou. Isso virou bolo ou virou creme? Não. Aqui está um creme. E por sinal que está muito gostoso. Deixa eu pôr a nanoscada, porque o creme de leite não pode cozinhar. O creme de leite não pode cozinhar. Você vai botar o creme de leite só depois que... Só depois que desligar, porque não pode cozinhar o leite. Ah, ah, ah. Agora já vai, Chico. O creme de leite não pode cozinhar, viu, gente? Então desliga o fogo e joga o creme de leite. Desliga o fogo e joga o creme de leite. Hum. Quando você compra o creme de leite, você olha e vê o que está escrito ou não? Eu não. Não, né? Não. Se for 10%, 0%, não sei quanto... Eu não. Você nem vê, né? O preço você vê, né? Deixa eu ver o que está escrito aí. Veja. Vamos ver. Creme de leite leve. Deve ser com menos gordura. É, está vendo? Você não vai ficar gordinho por isso. Eu não tenho esse problema, né? Só perguntei se você olha para ver o que está escrito. O preço você olha, né? O preço eu olho, mas o creme de leite não. Assim, a coiva não. A coisa. A coiva. A gordura. A gordura. E aí, você vai jogar na panela ou vai jogar em alguma travessa? Como é que é? Eu vou jogar na panela. Ah, você joga aí dentro? É. Mas é o contrário. Eu pensei que você jogava o espinafre. Não, eu misturo tudo aqui. Porque se tiver com muita água... Olha que espinafre cheio de água, eu quero. Ah, por causa da água do espinafre. É, para não jogar muita água. Você desligou o fogo, né? Desliguei para não cozinhar o creme. O cheiro está maravilhoso. Eu amo o espinafre. Está bom, Alexandrina? Muito bom. Vamos almoçar, então? Vamos. Vamos, que o Alexandrino não almoçou isso. Epa! Eu quero dar parabéns. Meu bolo. Você não tem uma vela, né? Eu não. Não tem. Quando acabar a luz, você faz o quê? Vela tem vela. Vela foi. É, vela ficou bom para a gente cantar parabéns. Pode comer? Pode. Pode comer. Nossa, eu estou deixada para comer isso aqui. Para comer? Pode. Fique à vontade, você está na sua casa. Fique à vontade. Você não vai comer, não? Olha, gente, está uma delícia. É gostoso e barato. O negócio da Alexandrino é ser barato, né? Não, e é bonito. Esse espinafre é lindo. É um prato chique. E está muito gostoso, cara. Como também, que delícia. Nossa! Eu comi uma colher e quero comer tudo. O gosto da noz moscada está perfeito aqui. Alexandrino, mais uma vez, alta máxima. Quanto você merece saber? Dez, né? Uhum. Não. Dez de cada são vinte. Sem contar os pés, né? Pois é. Dez de cada prato. Vinte. Como é que chama isso aqui? Espinafre no molho branco? Espinafre com molho branco. Combina com arroz, viu, gente? Uhum. Arroz branco. É, talvez combine com uma batata palha também. E com macarrão. É, pode pôr com macarrão. Acho que dá também. Nossa, vai ficar um delício com macarrão. Gente, faça esse também na sua casa. É facinho. Alimenta. E é barato. E é capaz das crianças gostarem, porque tem manteiga com leite, né? Só o nó de moscada, que se a criança for comer, é capaz dela não gostar, né? É, será? É. A criança é enjoada com o sabor de pedreiro. Aô? O gordo. Tá? Eu botei na boca, eu senti. Tá alimentada, Jandrino? Nossa, eu que desejo é. Podemos dar os abraços? Podemos, mas depois eu quero mais comer. Ah, não, tem o bolo. Tem o bolo. Amor, hoje você não mordeu a colher, amor, por favor? Eu esqueci, gente, desculpa. Fala de boca cheia e morde a colher, todo mundo reclama. Fala pra mim. Rihanna, olha o Chico. Como se eu fosse a mamãe do Chico, né? Como se ele me obedecesse. Gente, eu sou um menino rebelde, até o último suspiro eu sou um menino rebelde. Então desista de querer me mudar. Gente, a mãe dele não deu conta, vocês acham que eu vou dar conta? Ela vendeu eu pro Adriano. Não, como que era? Você pagou com quem? Não, como é que foi? Não, ela me deu e eu tive que dar troco ainda. Ó, gente, comi tudo. Nossa. Ai, beleza. Não, tá muito gostoso. Passou o prato. Cara, aquele creme ali tá muito gostoso. Tá com cara mesmo. Tá muito, muito bom. Vamos cantar parabéns, então? Eu comi demais, né? Vai cantar parabéns? Não, não precisa nada. Não, nós vamos cantar. Eu só não sei se é antes ou depois do abraço. Você que sabe. Dos meus abraços. Barriga cheia. Nossa, mas... Muito cheia, né? Muito cheia. A minha tá muito cedo. São quatro e meia da tarde. Duplo almoço, é. Nós almoçamos duas vezes essa tarde. Nós comemos repolho com... Frigideira de repolho. Frigideira de repolho. E espinafre é um molho branco. É um molho branco. Olha, gente. Olha, gente. Até o Chico Abeiro, que já tinha almoçado, comeu. Ainda comeu o bolo de aniversário da Alexandrina. Nossa, comeu demais esse bolo, gente. Alexandrina, o que você vai fazer no seu aniversário? Conta pra nós. Eu vou armar uma cabana em qualquer lugar e vou... Você tem que... Você vai armar uma barraca mesmo? Não, não tem barraca. Você não vai dar uma festa pra sua família? Eu não, não, não. Eu vou viajar. Eu vou é pra Laguinhas lá. Eu vou pra Talbatelle. Talbatelle, a gente vai pra Laguinhas. Então você não vai dar uma festa pra ninguém? Não, não quero ficar cozinhando, não. Parabéns. Assim que você fala. Não, quer... Cuida primeiro de você. Eu já confio hoje. Eu quero passear. Legal, beleza. Parabéns. Olha, a Alexandrina tá amadurecendo. Até que caiu do cacho. Caiu a ficha, né? A ficha caiu. Amadureceu tanto que caiu do cacho. Gente, então, olha, o espinafre com molho branco tava uma delícia. Não é difícil de fazer. Não, facinho. É uma ótima comida pra dar pras crianças, que crianças que não gostam de verdura. Então vai um monte de creme de leite, manteiga, lê, elas comem, acaba comendo, né? É. Então é muito gostoso. Faça na sua casa. Faça na sua casa, gente. É uma delícia. Legal. Bom, e a Alexandrina, não tem abraços? Eu tenho, depois eu dou. Ah, pra dar? Ah, no fim. Depois que você der o seu... Ah, é aqueles abraços automáticos, né? Aqueles... É sempre igual, né? Tá certo. Beleza. Então vamos para os abraços do Chico Abelha, que tem uma lista desse tamanho. Desse tamanho, gente. Bom, Guto e toda a família Rodrigues, que tá sempre ligada na gente, lá em Fortaleza, Ceará. Um abraço. Axon Gustavo, de São Carlos, São Paulo. Um abraço, Axon. Suelene, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Um abraço, Suelene. Eva Dias, de Peru, São Paulo. Um abraço, Eva. Dona Diva, mãe da Naide, que nos assiste lá em Fortaleza. Um abraço. Um abraço, Dona Diva, da senhora Sá, no nosso coração. Edinho, de Paraty. Um abraço. Luana e Davi, que nos assistem lá de Brasília. Um abraço. Maria de Lourdes, de Belo Horizonte. Um abraço. Marcelino e Alcione, de Manaus. Um abraço. Moisés e a Sofia e a filhinha deles, a Pietra, que nos assiste lá de Americana, São Paulo. Um abraço. Daniel e sua mãe, Vaini, de Limeira, São Paulo. Um abraço. Paulo Correia, de Fortaleza. Um abraço. Eliette, de Salvador, Bahia. Um abraço. Eliane, do bairro São João, em Betim, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço, Eliane. Beatriz Watanabe, que assiste todos os nossos vídeos lá do Japão. Um abraço, Beatriz. Júlio, de Venã Soares, Rio Grande do Sul. Um abraço. Drica Ribeiro, de São Paulo. Um abraço. Dona Valkyria, de Campos, e sua filha Adriana, que nos assiste lá de Porto Alegre. Um abraço. O Márcio PM, sua família e amigos de Inhapim, Minas Gerais. Um abraço. Lúcia, o esposo Joacil e os filhos Gêner e Joate, lá de João Pessoa, Paraíba. Um abraço. Um abraço. Com Minas Gerais. Um abraço. Divaldo de Garatá e sua amiga Rosana de Valinhos. Um abraço. O Davi, a esposa Mariana e a mãe do Davi, de 81 anos, a dona Nina, que nos assistem lá de Porto Feliz. Um abraço. Um abraço para vocês, gente. Olha, consegui zerar minha lista, gente. Nossa Senhora. Cansou, Chico, cansou. Passou, passo para você, Lucia. Pega os abraços aí, que é todo seu agora. Um abraço para Ana Padovânica, não posso esquecer dela, que ela me ligou ontem de noite. Duas vezes. Um abraço, Ana Padovânica. Venha fazer sabão aqui para nós. Olha, um abraço para a dona Nadia e a Lívia. Um abraço. Um abraço. Um abraço para a Duda. Um abraço. E... A dona Hilda e a família dela. A dona Hilda e a família de Santandré. Um abraço. E aquele rapaz que veio aqui? Aquele rapaz que veio aqui. Aquele moreno, como que é? Bebezinha Juliana. É. A Dayane. Então, um abraço para Gilberto, a Dayane, a Juliana, a Natália e a Juliana. E a Natália e a Juliana. Gilberto, a gente está esperando você para fazer Issá aqui, viu? Ele vai... Ele vem, né? Eu quero que você venha, cara. Porque eu quero que você conte a história do Issá, porque é muito importante. Faz parte do nosso folclore. Você vai ter que comer, Alexandrina. Ninguém mandou você receber as pessoas. Não, eu vou. Alexandrina, então, é seu aniversário. Se as pessoas quiserem mandar presente para você, pode botar o seu endereço aqui? Pode. Você aceita os presentes? Aceito. Hoje eu já estou usando o que eu recebi. Legal. Então, nós vamos botar o endereço da Alexandrina aqui. Quem quiser dar presente para ela. Ainda tem espaço na casa, né, Alexandrina? E como tem. Um abraço para vocês. Um abraço e um final de semana maravilhoso para vocês. Eu peço desculpa mais uma vez por os nomes que eu não mandei, eu abraço. Mas assista, todo mundo que eu esqueci, já sinta abraçada. E que Deus abençoe a vocês todos. Ei, gente, tchau! Felicidade, o mundo é o José Pinto. Não é só pena nada. Tudo. Então, como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, pum Alessandrinha, Angelina, Alessandrinha Na hora de assombrar a velhinha Vou cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Faz um desejo, é só o problema Fecha os olhos, faz um desejo Vou dançar pra vela Não pode o dente cair Vai realizar Agora é assim, amor, mas você vai ter que fazer assim pra ela Tem que aparecer? Alexandrina será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Alexandrina será abençoada Quando o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Alexandrina já foi abençoada Derrama, derrama, Senhor, derrama, Senhor